Fiz na barata O velho juquinho que estava aniquiçado Tava quase enrolado com a pilha de escrivão Se afavorou com o olho arregalado Ficou todo enrolado quando viu no salão Fiz na barata Bate essa barata Fiz que barata É um barata essa barata Mas fiz é na barata Bate essa barata Fiz que barata É um barata essa barata O velho juquinho que estava aniquiçado Tava quase enrolado com a pilha de escrivão Se afavorou com o olho arregalado Ficou todo enrolado quando viu no salão Fiz é na barata Bate essa barata Fiz que barata É um barata essa barata Mais fiz é na barata Bate essa barata Fiz que barata É um barata essa barata Bate essa barata Bate essa barata O pato faz coen coen na lagoa O gato mia quando quer comer O galo canta quando amanhece o dia Eu choro se fico longe de você A onça bebe e água se dá sede O cachorro latiu pra chamar a atenção A coruja gira a trezentos e sessenta E por você estou secando com garrafão Tem jeito não, tem jeito não Desse jeito me acaba e vou parar no hospital Tem soro aí, tem soro aí Se for de cerveja atrás que eu tô passando é mal Tem jeito não, tem jeito não Desse jeito me acaba e vou parar no hospital Tem soro aí, tem soro aí Se for de cerveja atrás que eu tô passando é mal O pato faz coen coen na lagoa O gato mia quando quer comer O galo canta quando amanhece o dia Eu choro se fico longe de você A onça bebe e água se dá sede O cachorro latiu pra chamar a atenção A coruja gira a trezentos e sessenta E por você estou secando um garrafão Tem jeito não, tem jeito não Desse jeito me acaba e vou parar no hospital Tem soro aí, tem soro aí Se for de cerveja atrás que eu tô passando é mal Tem jeito não, tem jeito não Desse jeito me acaba e vou parar no hospital Tem soro aí, tem soro aí Se for de cerveja atrás que eu tô passando é mal Tem jeito não, tem jeito não Desse jeito me acaba e vou parar no hospital Tem soro aí, tem soro aí Se for de cerveja atrás que eu tô passando é mal Pisa na barata, muma desabarata, vejo que barata, é um barato desabarata Mas pisa na barata, muma desabarata, vejo que barata, é um barato desabarata